Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma resenha maravilhosa, incrível, das cartas do Oráculo de Ganesha. Então se você gosta desse tipo de vídeo, fique até o final porque tem muita coisa maravilhosa e eu vou mostrar carta por carta e depois no finalzinho eu faço uma pequena tiragem para trazer uma mensagem aqui para a gente, tá bom? Então vamos lá. Bom galera, como sempre, eu sou adepta de Ganesha, eu tenho Ganesha em casa, a Ganesha me proporciona muitas bênçãos e eu tenho até aqui mesmo no canal o meu depoimento de graça obtido. Eu vou colocar aqui abaixo do vídeo uma playlist de Ganesha se caso aí o pessoal queira conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus incrível, essa deidade hindu maravilhosa. E hoje em especial o nosso querido Ganesha, eu trouxe o oráculo dele, eu estava muito ansiosa para que chegasse o meu oráculo para que eu pudesse fazer uma resenha completa aqui para vocês. Vale lembrar gente que todas as cartas, todos os oráculos que eu tenho eu confesso a vocês que eu me conecto antes com as cartas para depois eu vir adquirir ou algo do gênero. Eu normalmente procuro sim me conectar antes com as cartas para depois assim obter elas. Então essa é uma dica que eu dou aí para vocês. Então vamos lá começar, né? Essa resenha é incrível. Vale lembrar que olha só, sinceramente gente, eu acabei de abrir, tá? Acabei de abrir. Então para não ficar muito longo, eu peguei e abri o meu oráculo aqui e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos descobrir juntos esse oráculo. Olha só que lindo, tá? É um cartão, como é que é o nome? É um papelão bem duro, ok? Tá escrito em francês, deve ter em outras línguas, sim. E eu vou ver se eu consigo, gente, colocar o link para o pessoal comprar um oráculo como esse. Eu vou ver se eu consigo, não prometo, tá galera? Se eu conseguir vou colocar aqui abaixo na descrição e eu espero aí que todo mundo consiga adquirir esse oráculo maravilhoso. Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, Ganesha. Ganesha é um ilustre deus de cabeça de elefante, é uma das deidades mais veneradas do panteão hindu, sua energia e seu poder de destruição a todos os obstáculos e ele te oferece também a sabedoria, prosperidade e sucesso dentro de tudo que você escolhe na sua empreitada, tá? Assim, resumindo aqui para vocês, na sua empreitada. Traduzindo, quer dizer, graças a este oráculo de 50 cartas magnificamente ilustrados, acompanha um livro explicativo invocando a proteção e as benfeitorias de Ganesha. Ele é patrão, né? Patrão, ele é o dono das artes, das ciências e guardião do conhecimento. Você saberá se guiar com esse doce e claramente vos ajudará a encontrar as forças necessárias para fazer face aos desafios que podem se apresentar dentro do seu caminho, tá bom? Aqui é o preço em euros, tá? 23,90. Normalmente tudo que está assim, gente, é aquilo que a gente paga, tá bom? Então, olha só que maravilhoso, que lindo. Então, eu vou pegar aqui e vamos descobrir junto, ó. Amarelinha, caixa, é um papelão, eu falo cartão porque é modo de dizer aqui na França. É um papelão bem durinho, é bem revestido e temos o livreto explicativo, tá? Vamos ver se não é colorido. Aí o que temos aqui, né? Murmúrios de Ganesha, cartas ilustradas, aqui a ilustradora, é terceira edição, aqui a editora. Aqui é um pequeno dizer lindo sobre Ganesha. O que mais? Temos aqui o sumário, todas as cartas, até 50, biografia, a proposta do autor, né? Da artista e sobre a editora. Temos aqui, olha que lindo, uma imagem muito magnífica de Ganesha com os Vedas abertos, acredito que são os Vedas. Livros sagrados, olha só que incrível. Uma introdução sobre Ganesha, descobre as cartas, como utilizar o seu oráculo, tudo em francês, tá, gente? Como limpar as suas cartas, como preparar as tiragens, suas questões, né? Faça suas questões. Aqui são os modos de tiragem, né? Misture as cartas, tire uma carta e aqui a proposta de três cartas. Então, aqui é questão de desbravar. Aí vem todas as cartas, né? E é isso, temos aqui o livreto explicativo. Vamos agora para as cartas, né? Olha essa que legal, vem dentro de um saquinho de tecido, que fofo. Olha que gostoso. Setinho, olha, para guardar aqui. Que carinho, né? Que carinho. Vamos ver aqui as cartas. Ai, gente, olha que incrível. Que maravilhoso. Que esplendoroso. Gente, olha que cores. Aqui é uma pequena... Uma pequena nota, né? Do autor, o SBN, o registro, né? Do livro. Da própria carta, né? Das cartas em si. E eu vou colocar tudo aqui juntinho, aqui do lado. E olha só que incrível são as cartas. Vou tirar essa coisa aqui. Tenho que abrir mesmo. Cortar. Olha aqui o dorso, né? Da carta. Que linda. Que linda. Olha que paixão. As flores de lotos todas acesas. O lago, ele meditando fofinho. Aqui é o Mochica, gente. Olha só que neném maravilhoso. Bom, vamos lá então. Temos aqui, né? Acho que tava aqui atrás. Essa aqui é a primeira. Olha essa que linda. Que maravilhosa. Eu vou passando carta por carta. E eu vou colocando uma musiquinha de fundo. E vocês vão observando com muito amor, com muito carinho, cada carta. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Que lindas, né, gente? Eu sou apaixonada por Ganesha. Ganesha, ele veio, né, me conquistando há muitos anos. Foi uma caminhada que eu tive com ele. Não foi assim simplesmente, ah, gostei do mantra, vou começar a tocar aqui em casa. Pronto, acabou, não. Ele veio, é realmente aí, através de um despertar. Foi um chamado, na verdade. Olha que linda essa. Yes. Capacidade de amar, que linda. Transformação pessoal. São cores, assim, extremamente vibrantes. Olha que linda essa com o pavão. Cura, guia Risson, em francês é cura. Refinamento. Olha que linda essa carta. Ah, que fofo esse. É tipo, cuide de si, sabe? Aceitação. Olha que imagem mais incrível, gente. Aceitação, porque quem viu o vídeo aqui no meu canal sobre o simbolismo de Ganesha vai entender o porquê que mostra a barriguinha. Porque tudo a gente tem que digerir. Barriguinha de Ganesha quer dizer que a gente tem que digerir as coisas com sabedoria. Entender, aceitar o processo. Que carta mais maravilhosa é essa? Olha que linda essa aqui, meu Deus. Aparto é nosso. Reusite. Uma mais maravilhosa que a outra. Ai, que linda é essa. Cência. Benfeituras. Prosperidade. Esplendor. Que lindo. Com borboletinha. Chuaí. Ajuda divina. Que linda essa carta, gente. Relaxamento. Relaxamento. Coragem. Gente, que magnífico. Olha que incrível. Eu sou suspeita para falar de Ganesha, porque Ganesha, como eu falei para vocês, já me acompanha há um tempo. E eu tenho um histórico, né? Eu tenho um chamado. Foi um chamado muito forte. Então, faz muitos anos esse chamado. E eu só fui atender depois de um tempo. Depois que eu fui entender o porquê. Mas é maravilhoso. Era no tempo certo. Tinha que acontecer no tempo certo. Então, é esse aqui, né? É o oráculo de Ganesha. Ele é todo dourado aqui, né? Dos ladinhos dele. Embora, gente, ele veio meio que coladinho, né? Porque essa coisa brilhante, ela faz com que, por exemplo, duas ou três cartas, elas ficam meio que coladas. Então, você tem que ir lá e meio que destacar elas, tá? Então, é uma coisa do próprio oráculo, é grande. Eu vou lembrar que eu peguei uma régua aqui para medir para vocês, para que vocês tenham aí uma ideia de mais ou menos o tamanho das cartas e o tamanho da caixa. Eu peguei uma régua aqui, porque algumas pessoas me perguntou o tamanho. Então, vamos lá. Vamos para a caixa, né? Ela tem doze e meio, tá? Aqui assim. É doze. É doze e meio. Tá vendo? Doze e meio por... Deixa eu colocar mais para cá assim. Doze e meio por dezessete. O tamanho da caixa. Ok? Agora, o tamanho do oráculo, né? Das cartas do oráculo, vamos ver juntinhos aqui. Nove e meio, tá? Olha aqui, ó. Ok? Bate aqui assim. Nove e meio por... Quatorze, né? Quatorze vírgula um. É um pouco grande, né? Em compensação, os outros tarôs, os outros oráculos. Mas assim, é muito, muito lindo. É muito tuchon, como dizem em francês. É tocante. São cartas maravilhosas. E vamos ver, né? O que que Ganesha tem aqui para nos trazer de mensagem. Embora eu vou começar a estudar, né, gente? O oráculo, ele é um pouco difícil para embaralhar devido ao tamanho. E por eu não ter o hábito com tarôs, com oráculos muito grandes. Vamos ver. Sim. O que que Ganeshita maravilhosa aqui tem para nós? Então, Ganesha, Jay Ganesha, meu querido Ganesha. Vem aqui trazer uma mensagem para nós. Pode ser qualquer mensagem. Aquelas de puxar a orelha. Aquela mensagem que faz com que a gente reflita, né? Sobre os nossos atos, enfim. Pegar aqui, dividir no meio. Vou... É, vamos ver o nível de flexibilidade. Ele é relativamente flexível. O negócio realmente é o tamanho das cartas, tá, gente? Vamos lá. Vou trazer mais para cá, sim. Vamos ver. Lachê-prisê. Quer dizer assim, gente. Tente relaxar. Procure se entregar a uma força maior. Procure ter mais, assim, consciência de que as coisas, elas estão no processo. E que esse processo, ele faz parte do seu caminhar. Deixe as coisas acontecerem. Olha a carinha dele, como que ele tá. Tranquilo. Ele não tá preocupado. Muxica, bonitinho, tá aqui do lado. Acho que tá dando pra ver, né? Então, ele tá falando que você tá no processo. Deixe as coisas acontecerem. Tenha calma. Fique tranquilo. Fique tranquila. Você tá no caminho certo. Que legal, gente. Que legal, gente. Eu adorei, adorei, adorei essa carta. Olha que legal também. Ele tá com uma cesta de frutas aqui com as frutinhas dele preferida. Tem manga, tem coco, tem uva. Muxica tá deitada em cima de um mantinho vermelho, né? Olha que lindo. E ele tá com uma flor de lótus na mão direita. E também o semblante dele é de muita paz, de calma. Ele não tá preocupado. Ele tá deixando as coisas acontecer. Então, essa é a mensagem aqui do nosso querido Ganesha. Eu amei, gente. Eu amei, amei. Eu super me conectei com as cartas. E foi um processo também de meditação. Eu pedi pra ele me orientar. Não foi uma coisa também. Antes mesmo de eu colocar a enquete pra vocês, eu já meio que já estava meditando sobre esse oráculo. Então, foi uma coisa, assim, muito tocante. Eu fui, realmente, eu fui tocada pra fazer essa resenha pra vocês. Então, ela aconteceu também pra eu saber, claro, a opinião de vocês lá na comunidade. E eu fiquei, assim, extremamente feliz de ver a quantidade de mensagens, sobre esse tarô, esse oráculo, né, tarô não? Lindíssimo! Agora, aproveita, galera, e me conta aqui nos comentários o que você achou desse oráculo. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu passei carta por carta. Então, coloque aí, através desse número aqui, aqui é o 37, aqui é o 36, por exemplo, esse aqui é o 33. Qual foi a sua carta preferida aqui nesse tarô? Qual foi a que mais chamou a sua atenção? Então, eu tive várias aqui que me chamou muito a minha atenção. Eu fiquei muito impressionada. Essa aqui é muito linda, Perseverança. Essa aqui também super me chamou a atenção, a 26. Então, é isso. Eu espero que você goste desse tipo aqui de vídeo. Aproveita e se inscreve aqui abaixo e comenta qual foi a sua carta preferida, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Jai Ganesha, gratidão por essa mensagem linda que você trouxe aqui pra nós. Eu vou fazer a limpeza desse meu oráculo aqui. E se você quer um vídeo sobre limpeza de oráculo, tu me coloca aqui nos comentários, ok? Aproveita e se inscreve aqui abaixo, deixe seu comentário. E é isso, eu vou ficando por aqui. Gratidão a todos, Jai Ganesha, por mais um vídeo. Um beijo lindo na alma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!